Olá, seus motocas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Indiano e hoje o vídeo é muito interessante porque todos os dias a gente vê demoras do restaurante. Tem restaurante que chega a demorar 40 minutos, tem restaurante que chega a demorar mais de uma hora. Essa semana mesmo eu cheguei num restaurante aí no Taibibi, que é um restaurante dessas cozinhas industriais que tem agora, que tem vários restaurantes dentro da mesma cozinha. E, cara, tinha mais de 50 motoboys. Tem uma rua inteira de motoboys. E aqui em São Paulo tem várias cozinhas dessas e demora, tem umas delas que demora muito. Principalmente aquelas cozinhas que fazem sushi. Por quê? O sushi é preparado na hora e muitos entregadores não entendem isso. Chegou uma discussão na Rua Augusta que os entregadores estavam querendo quebrar tudo e fazendo bagunça lá porque diziam que a culpa era do restaurante. Porque o restaurante tinha que chamar os motoboys só quando estivesse pronto. E aí eu tentei explicar para alguns deles lá, mas foi em vão, porque eu queria explicar para eles que a culpa não é do restaurante, a culpa é do iFood. Aí entrou-se uma discussão até entre nós, influenciadores, que algumas pessoas diziam que a culpa era 100% do restaurante. Outros diziam que a culpa era do iFood. Eu estou fazendo esse vídeo agora para explicar de uma vez por todas de quem é realmente a culpa. Será que a culpa é do restaurante ou a culpa é do iFood? Lembrando que tem restaurantes grandes, que tem uma alta demanda, que a gente chega lá e tem 50 motoboys na frente, tem 60 motoboys. E nesse restaurante já dá para perceber mais ou menos de quem é a culpa. Mas tem restaurantes pequenos, pessoas que fazem o produto em casa, que fazem a comida em casa, que você chega lá e só tem um motoboy só. E mesmo assim esse motoboy demora 20, 30, 40 minutos. Vou tentar explicar para vocês aqui como é que funciona cada coisa. Então como vocês veem aqui na tela, tem chamou, é para estar pronto. Existe o plano básico e o iFood entrega. Nesse plano que o iFood entrega, todas as entregas são feitas pelo iFood. Não é a pessoa que chama. Porque uma pessoa veio falar comigo que ele já teve um restaurante e ele era que chamava o entregador. Aí ele podia chamar o entregador quando o produto estivesse pronto ou antes do produto estar pronto ou quando já estivesse faltando 5 minutos ali. Por isso que ele dizia que era 100% culpa do restaurante. Aí eu já vou quebrar as pernas. Não é assim. Existem dois planos no iFood. O plano básico e o plano iFood entrega. No plano iFood entrega, não existe a opção de você chamar o entregador. O entregador automaticamente vai ser chamado quando o iFood receber a comunicação do cliente. O cliente está aqui com o celular. Pediu aqui um pastel. Na hora que o cliente pedir o pastel, automaticamente já vai ser acionado o entregador. E o entregador vai ser enviado para o restaurante. Muitas vezes o entregador chega no restaurante, como já aconteceu comigo, que eu cheguei no restaurante e o cara disse não, mas não tem nenhum pedido aqui. Eu digo sim, está aqui. Nem a sua loja, nem o seu restaurante. Ele disse é, mas não tem nenhum pedido aqui. Eu digo, bom, mas o iFood chamou e eu já estou aqui. Na hora que eu falei, já estou aqui, tocou o pedido lá no computador do restaurante. Ou seja, eu cheguei primeiro do que o pedido no restaurante. Como é que a culpa é do restaurante se o iFood mandou o entregador primeiro que enviar a comunicação ao restaurante de que o restaurante tinha que fazer aquele pedido? Já sacou aí? Ah, mas eu era que chamava o entregador. Aí você não era o plano iFood entrega. Era o plano básico. O plano básico tem três vertentes. Eu vou explicar cada um deles aqui. Por exemplo, essa parte aqui, aqui está, pessoal. Aqui no iFood básico, tá? O iFood básico é o único que permite que você faça a entrega chamando o entregador. Mas o básico tem três opções aqui. Ele tem a opção entrega fácil, ele tem a opção entrega sob demanda e ele tem a opção entrega mais. Na opção entrega fácil, funciona da seguinte forma. A entrega é feita fora da loja. Ou seja, você não pagou a loja. Mandou para o WhatsApp ou ligou para você por telefone e pediu um açaí. Aí você chama o entregador do iFood e manda entregar esse açaí. Esse é o entrega fácil. Aí tem a entrega sob demanda. É quase a mesma coisa. Você tem uma área aqui, por exemplo, eu estou aqui na área de Americanópolis. Nesse quarteirão aqui, eu mesmo faço a entrega. Eu vou a pé de bicicleta, de jumento, de qualquer coisa, mas eu vou fazer a entrega eu próprio. Então eu tenho os meus entregadores, tá? Mas se uma pessoa pediu mais distante um pouquinho, lá em Jabaquara, aí o que acontece? Eu não tenho entregador nesse momento. Está zerado aqui. Eu posso solicitar o entregador do iFood. Eu venho aqui e vai aparecer uma mensagem lá. Chamar motoboy. Pô, aí tem um valorzinho que você vai chamar o motoboy. Então vai dizer o valor lá, que é o motoboy. Você pode chamar esse motoboy e mandar fazer a entrega. Na opção entrega mais, existem as duas possibilidades também. Tem esse quadrinho azul aqui, que é a área que você escolheu. É a área que você faz a entrega. Dentro dessa área aqui, você faz as entregas com os seus motoboys. Mas digamos que você quer abranger um pouquinho mais, quer pegar um pouquinho mais distante. Existe essa outra área aqui, que é essa área aqui mais escurinha, vermelha, que é a área onde você não entrega mais, que você pode solicitar um motoboy do iFood para fazer a entrega dentro dessa área aqui, que é até 7 quilômetros, tá? Isso é no plano básico. Aqui está, plano básico e plano do iFood entrega. Nesse plano básico, você pode modificar tudo isso aí. Você pode fazer tudo isso. Mas, a entrega com o iFood, você não pode fazer absolutamente nada. Todos os pedidos são entregues pelo iFood e você não chama o motoboy. Então, Roseno, como é que a gente vai fazer para saber quem tem a culpa, então? Vamos analisar. Digamos que você tenha um restaurante onde você faz sushi. Você tem um tempo estimado para fazer esse sushi. Digamos que demore 15 minutos para você fazer um sushi. Dentro de uma hora, você recebe quatro sushi. É o tempo que você tem para fazer esse sushi dentro de uma hora. Só que dentro dessa hora, acontece o seguinte. O iFood pode vender muito sushi e jogar tudo no mesmo instante. Ou seja, dentro de uma hora, ao invés de você receber quatro motoboys, você recebe 20 motoboys dentro de uma hora. Você vai ter condições de fazer todo aquele sushi no mesmo tempo que você fazia antes? Não. Aí você vai dizer, Então, a culpa é do restaurante. Por que o restaurante, então, não contrata mais pessoas? Porque não é assim que funciona. Você tem um quadro de funcionários e você trabalha com aquele quadro de funcionários já sabendo quantos pedidos você vai vender. Porém, o iFood não trabalha dessa forma. O iFood faz promoções. O iFood pode ter uma demanda e ele jogar o restaurante aqui para cima para que as pessoas peçam sushi nesse restaurante. E vai um monte de gente pedir sushi nesse restaurante e cai para você. Então, é isso que acontece. Então, o restaurante não tem como prever quantos pedidos vai cair. O iFood tem. O iFood sabe quantos pedidos vão cair, sabe quantas pessoas estão pedindo e sabe as áreas que têm maior demanda. Então, o iFood, tecnicamente, é o culpado por isso acontecer. Aí você pode falar, E como é que vai resolver isso? Já que o iFood tem culpa, como é que a gente vai resolver isso? Vamos analisar por parte, tá? Digamos o seguinte, já que o restaurante não sabe quantos pedidos vai cair ali na hora, quem sabe é o iFood. O restaurante tem alguma forma de impedir que esses pedidos caiam? A única forma que o restaurante tem para fazer é o seguinte, é pausar lá o recebimento de pedido. Ele pausando o recebimento de pedido, ele não recebe mais nada e aí ele vai fazer aqueles pedidos que já estão prontos ali. Depois, quando terminar, aí ele liga para que o iFood mande mais pedidos. Só que ele não pode estar fazendo isso. Ele não pode estar pausando os pedidos no contrato que tem com o iFood. Ele tem que estar aberto. Se ele fizer isso sempre, 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 com certeza há alguma punição ali para que ele não fique pausando. Agora, existe uma outra possibilidade que é, aqui aparece pedido pronto. Deixa o celular focar aqui, tá vendo aí? Pedido pronto. Esse pedido pronto aqui é o restaurante quem faz. Então, ele coloca aqui pedido pronto. O iFood poderia fazer o seguinte, ele poderia colocar esse pedido pronto aqui para chamar o motoboy. O mesmo botão que você coloca aqui e aperta para dar pedido pronto, seria o mesmo botão que chamaria o motoboy. Só que aí tem outro problema. Vamos lá, vamos dar o exemplo do mesmo sushi. Eu posso fazer quatro sushi. Então, chegou mais um. Esse outro aqui, eu não vou colocar pronto. Só vou colocar pronto quando já terminar aqueles quatro ali, tá? Aí, quando terminar os quatro ali, aí eu vou chamar o motoboy. Tem aqui pedido pronto, né? Quando eu pedir pedido pronto, o iFood vai mandar o motoboy, beleza? Digamos que aconteça isso. Só que aí, você não sabe a distância que está o motoboy. Você não sabe quantos motoboy tem aí na área. Aí você pode dizer, Roseno, mas é o seguinte, o iFood, ele sabe. Ele pode apresentar uma tela para o restaurante dos motoboy que estão ali na região. Assim como a Uber faz quando você vai pedir um Uber. Quando você vai pedir um Uber, você pede aqui, não mostra os carrinhos do Uber que estão ali ao lado? Pois é, o iFood pode fazer isso também. Perfeito, pequeno gafanhoto. Só que tem outro problema. Não é só isso. O iFood pode fazer isso. Ele pode mostrar uma tela lá para o restaurante ver. Tem tantos motoboy aqui e a distância de cada motoboy e o tempo que o motoboy vai chegar. O problema é, você não pode simplesmente dizer, vou chamar aqui agora faltando 10 minutos. Tem um motoboy que está a 10 minutos. Se falta 10 minutos para o pedido ficar pronto, eu aperto aqui que ele vai receber o pedido. É o tempo dele chegar no restaurante. Correto? Não, pequeno gafanhoto. Não é assim que funciona porque o iFood tem outras diretrizes de funcionamento. Por exemplo, dentre esses motoboys que estão ali, tem motoboy que vai estar no terceiro nível e tem motoboy que vai estar no segundo nível. e tem motoboy que vai estar no primeiro nível. Digamos que tem um motoboy que está a 10 minutos do restaurante, mas esse motoboy está no primeiro nível. Aí tem outro motoboy que está a 12 minutos do restaurante, mas esse motoboy está no terceiro nível. Quem vai ter preferência? O motoboy que está no terceiro nível. Aí o iFood vai ter que apresentar para o restaurante essa conduta. Tem que mostrar, além dos motoboys, quem é que está no primeiro, no segundo e no terceiro nível. Resolve? Não, meu pequeno gafanhoto, porque tem mais uma coisa. existe o motoboy OL e o motoboy nuvem. Então, se for em uma área que tem OL, quem vai ter preferência é o OL e não o nuvem. Mas se naquele momento não tem nenhum OL, só tem o nuvem, o restaurante só vai enxergar o nuvem. E ele não pode chamar o nuvem porque a preferência é para o OL. E o iFood não pode estar mostrando se é nuvem, se é OL, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro nível. e mesmo que mostrasse, resolveria o problema? Não, meu pequeno gafanhoto, porque tem mais um problema. Tem a condição dos bonequinhos. Que bonequinho é esse? É o agendamento. Porque se você está em um agendamento com um boneco, com dois bonecos ou com três bonecos, já muda tudo. Aquela pessoa que tem um agendamento, ela tem preferência. E aquela pessoa que não tem agendamento nenhum, aquela pessoa que não foi lá e não agendou nas áreas que tem agendamento, essa pessoa está de fora. Então, é mais uma coisa que o iFood teria que ter para apresentar para o restaurante também. Então, o restaurante teria que saber qual é o nível que aquele entregador está, que está faltando 10 minutos, para chegar a 10 minutos. Qual é o nível dele? Se ele está com agendamento ou não, se ele está com um, com dois ou com três bonecos, se ele está no nível 1, no nível 3, se ele é OL ou se ele não é OL. Tudo isso aí é muito complexo. Só o iFood sabe. Os restaurantes não sabem os níveis das pessoas. Então, como é que o restaurante vai chamar uma pessoa para ter exatamente aquele tempo se ela não sabe se aquela pessoa pode vir ou não? Digamos que ali, naquela área ali, naquele momento, tem cinco entregadores. Ele quer que chegue o pedido daqui a 10 minutos. Vou pedir porque daqui a 10 minutos o pedido está pronto. Então, eu vou pedir esse aqui. Esse aqui está a 10 minutos. Daqui, esse aqui está 12. Esse aqui está 15. Esse aqui está 16. Aquele está 20. Então, eu vou chamar agora esse entregador que está mais próximo. Ele não pode fazer isso. Quem tem que fazer é o iFood. E se todos aqueles que estão ali, que faltam 10 minutos, não puderem vir porque não estão enquadrados nesses itens que eu falei. Aí, o iFood vai chamar quem? Um que tem 15 minutos. De qualquer forma, o pedido vai atrasar cinco minutos. Pode ser até mais de cinco minutos porque o prazo é para chegar em 15 minutos? É. Mas o entregador pode não chegar a 15 minutos. Ou o entregador simplesmente pode recusar aquela entrega. Aí, o iFood vai chamar outra pessoa. Aquela outra pessoa possa ser que ele demore não 15 minutos, ele demore 16, 17 ou 20 minutos para chegar. E é isso que o iFood não quer. Porque ele tendo o controle de tudo, ele sabe exatamente qual é o tempo que vai chegar a cada entregador, quantos pedidos vai ter, qual é a demanda que está caindo ali em cima. Agora, deixar isso na mão do restaurante é um perigo absurdo. E outra, o restaurante ia ter que ter uma pessoa dedicada para analisar tudo isso. Ele tem que analisar naquele momento. Imagine só aquela cozinha que recebe milhares de pedidos. Aí, a cozinha quer implantar isso. Digamos que aconteça isso, que o iFood bota um botãozinho para chamar o entregador quando a cozinha quiser. Vamos lá. A cozinha industrial tem vários restaurantes dentro daquela cozinha e sai centenas de pedidos por hora. Aí, ela vai ter que deixar uma pessoa dedicada. Aí, sai 10 pedidos em um minuto, 15 em outro minuto, sai aquele monte de pedidos assim. Essa pessoa tem que estar chamando um entregador. Opa, chama esse aqui também, chama esse aqui também, chama esse aqui. Ela não vai ter tempo de estar chamando manualmente cada entregador porque são muitos pedidos em cima um do outro. Entendeu agora que o negócio tem que ser tudo automático? porque tem que ser tudo pelo computador. Ele vai analisar. O sistema, ele analisa tudo. O sistema sabe quem é nível 1, quem é nível 2, quem é nível 3, quem tem um boneco, quem tem dois, quem tem três, quem não tem boneco nenhum, quem não tem agendamento nenhum. Se é o L, se não é o L, tudo isso aí é o iFood, quem sabe? É o sistema que faz isso. Não tem como colocar isso para a mão de uma pessoa, para a pessoa fazer porque não vai dar certo. Uma pessoa só para fazer tudo isso chegando 170 pedidos de uma vez. Como é que essa pessoa vai identificar qual é o pedido que vai terminar? E outra, tem sushi que demora 10 minutos, tem outro sushi que já tem mais, que é mais completo, demora 15 minutos, tem outro que demora menos, tem outro que demora mais. Essas cozinhas, ela tem muitas coisas que ela faz ao mesmo tempo. Fica três ou quatro, quatro televisões lotadas de pedidos só saindo assim aí, saindo e entrando. E é muita gente, tem vários cozinheiros aqui, cada um fazendo para uma marca e tem um balcão bem grande assim, cheio de motoboy fumando maconha e um monte... Tem tudo aí, tem de tudo lá. Não tem como uma pessoa gerenciar isso manualmente. E por que acontece a demora? Acontece a demora o seguinte, os restaurantes trabalham dentro da capacidade. Eu cheguei lá ontem e estava tudo tranquilo, tinha que estar tudo zen de motoboy, mas quando for domingo, vai chegar um momento que vai estourar, porque tem hora que vem um monte de pedido e naquele momento que vem esse monte de pedido, vem mais do que a capacidade que a cozinha tem de suprir. aí vem pedidos que demoram muito junto com pedidos que demoram menos. Aí ainda veio o entregador dizer para mim, ah, mas o restaurante poderia deixar tudo pré-pronto igual fica no McDonald's que já está tudo pronto ali, é só pegar o pão e colocar. Não é assim, meu pequeno gafanhoto, você não teve restaurante, você fala demais. Abre um restaurante e aí você vai ver como é que funciona. Então funciona da seguinte forma, tem pedidos que demoram 5 minutos, tem pedidos que demoram 10 minutos e tem pedidos que tem que ser feito na hora. Por exemplo, aquele que eu falei lá no início, que eu cheguei na casa da mulher e só tinha um motoboy e mesmo assim estava demorando. Por quê? Era um pedido de cestas. As cestas, elas são preparadas na hora que o iFood manda. Não tem como você preparar uma cesta antes porque você não sabe quais são os itens que vai na cesta, beleza? Uma pessoa pede chocolate, a outra pede Nutella, a outra não pede Nutella, ela pede biscoito. Tem como você fazer uma cesta e deixar ela pronta? Não, cabeça de ovo, não tem. Porque na hora lá chegou um cara todo alterado dizendo que só ela deixava a cesta pronta aí, a gente já chegava, pegava a cesta, faz o seguinte, tenta você fazer um restaurante ou alguma coisa assim e vende uma cesta pronta para o cliente dizer eu não pedi isso, pedi aqui chocolate, você mandou galinha, a cesta não pode estar pronta, a cesta tem que ser feita na hora. Existem pedidos que podem ser feitos e deixados já prontos lá? Existe, no McDonald's a maioria das coisas é pronta já, só o hambúrguer que vai ser feito ali na hora, mas é rápido porque já tem hambúrguer fazendo ali para a demanda que tem dentro do restaurante, é só jogar aquele que é para o pedido e embalar e pronto. E aí é mais rápido, mas mesmo assim tem que ser preparado na hora. Não existe esse negócio de dizer que já está pronto lá. Existem algumas coisas que podem já estar prontas? Sim, existe. Tem restaurante de comida vegana, tem restaurante de comida congelada, tem restaurante que a comida pode esperar um pouquinho lá esquentando. Pronto, você vai fazer um pastel e vai deixar lá o pastel esperando quando o iFood tocar. Você vai fazer batata frita, vai deixar a batata frita lá para quando o iFood chamar. É claro que a batata não vai prestar, o negócio tem que ser feito na hora. É por isso que não tem como acabar com isso de dizer chegou, está pronto. 100%, não tem. Mas tem como melhorar? Tem. Como é que a gente vai melhorar? Aí é onde entra a minha parte que eu falei. Com esse botãozinho aqui que eu mostrei nesse instante, é a parte que entra a melhoria, onde o restaurante só vai chamar o entregador quando o pedido já estiver bem próximo. Só que ele mesmo assim não vai saber quanto tempo o entregador vai chegar no restaurante. Quem vai saber isso é só o iFood. Mas ele pode fazer. Esse pedido aqui já está terminando, apertei o botãozinho e vai. Eu só quero chamar quando o pedido estiver pronto. Pode ser assim? Pode. Agora vai ter um pouquinho de atraso e é isso que o iFood não quer. Aí fica esse quebra de braço. Por que o iFood não quer? Porque na hora que você coloca aqui pedido pronto e chamar o entregador, pode ser que o entregador demore, pode ser que o entregador não aceite e passe para outro como eu já falei antes. e isso é um atraso que o iFood vai ter e é esse o controle que o iFood não quer perder. Mas se o iFood abrir mão desse controle e colocar esse controle mais para o restaurante, pode ser sim. O restaurante quando tiver o pedido pronto aciona o botãozinho e chama o entregador. Porque digamos que o restaurante fique lá em Pailereiros. Nesse momento não tem nenhum entregador lá. O entregador mais próximo está a 20 minutos. Aí ele deixa o pedido ficar pronto. Quando o pedido está pronto ele vai lá e aperta o botão. vai demorar 20 minutos para o entregador chegar lá porque naquela região não tem nenhum. Quem é que sabe? O cara do restaurante não sabe. Só quem sabe é o iFood. E por isso que o iFood não quer deixar tudo na mão do restaurante. O iFood quer ter o controle de tudo. Tendo o controle de tudo ele joga para o restaurante e obriga que o restaurante se esforce, corra atrás, faça o que for possível mas ele tem que dar conta de entregar os pedidos na hora. Esse é o problema do iFood. O iFood é quem tem todo o controle e é ele que determina isso. Então toda a demora é culpa do iFood e não do restaurante. Quando chegar um monte de pedido a única coisa que ele pode fazer é tentar agilizar cada pedido que chegou ali para que não atrasa. Mas não vai ter jeito porque vai chegar muito pedido além da capacidade que o restaurante tem. Aí muita gente pode dizer ah, mas se o restaurante não tem capacidade de funcionar por que está funcionando? Eu não ouço nem esse tipo de pessoa. Se a pessoa não sabe nem o que está falando está falando besteira. Aí o outro diz ah, mas o restaurante você vai contratar mais gente. Esse outro também está falando besteira porque não é todos os dias que acontece isso. Acontece quando tem muitos pedidos e o restaurante não sabe quando é que vai ter muito pedido. Só quem sabe quem vai ter muito pedido é o iFood. Então a culpa de jogar os pedidos no restaurante é do iFood. Cada restaurante tem a sua capacidade de trabalho também e tem a sua capacidade e tem a sua quantidade de trabalhadores. Tudo teria que ser dentro daquele limite. É o iFood que tem que mandar os pedidos de acordo com a capacidade de cada restaurante. Se o restaurante tem a capacidade de fazer 4 pedidos por hora só manda 4 pedidos por hora. Se ele tem a capacidade de fazer 8 pedidos por hora só manda 8 por hora. Mas o iFood manda 50 para quem tem a capacidade de fazer 8. Naquele momento você não tem como chamar outro cozinheiro não tem como chamar outras pessoas não. Entendeu agora que a culpa é do iFood e não do restaurante? Para você que disse que a culpa é do restaurante me prove ao contrário. Mostre uma conta prova para mim que a culpa é do restaurante. Se você mostrar e for cabível também porque se vier falando só que meu cara falou lá que eu tive um restaurante e eu sei como é que funciona porque era assim que funcionava já provei assim que não é. Então é muito complexo mas a culpa não é 100% do restaurante como os entregadores falam. Existe restaurante que tem culpa? Existe não estou tirando a culpa de alguns restaurantes também não. Tem restaurante que tem culpa tem restaurante que demora realmente a fazer os pedidos mas esses são poucos casos isolados agora tem restaurante que demora e já passei por isso já em um restaurante todo dia que eu chegava lá demoraria 5 ou 10 minutos e teve dia que eu chegar lá demorei 40. O que foi que aconteceu? Um problema interno do restaurante ou faltou algum componente ou algum componente não estava preparado ainda e ele teve que preparar tinha dois cozinheiros naquele dia faltou um então vai ter um atraso nos pedidos cada caso é um caso mas não 100% a culpa do restaurante beleza? Vamos finalizando o vídeo por aqui beijo no coração fique na paz e até mais e tchau!